Eita, agora vem aí, fala-me Deus, olha aí rapaz, quase passou na beiradinha, olha Por pouco rapaz, por pouco, por pouco ele não passou Passou bem na beiradinha rapaz, olha Aí vem um de moto ali, vem um de moto ali, eita Ô Deus, abençoa Senhor Ia morrer na moto, caiu a corrente, ó, caiu a corrente, olha aí, ó Caiu a corrente aí, ó, caiu a corrente, conseguiu botar É muita água, gente, é muita água, muita água mesmo Aqui na ponte do Jordão, olha aí pessoal, beira-rio, né Divisa com beira-rio e Jordão É Bastante água pessoal, bastante água, viu pessoal, ainda passando, olha aí, ó Daqui a pouquinho não dá mais passagem não pessoal, não dá mais não, passagem não Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho não dá mais passagem a ninguém Eita Olha aí, olha aí, olha aí, ó Olha aí, meu Deus do céu Morreu Morreu a moto, olha aí, ó Conseguiu Conseguiu Eita gente do céu Negócio até complicado aqui na ponte Muita água, né Rael Bastante água, né Eita Tá gostando, Rael Legal, né É, legal Eita menina, bastante água pessoal aqui na ponte do Jordão Beira-rio, né Beira-rio, né